Dois jovens cangaceiros se perderam na fuga da fazenda pedreira e foram parar na cidade de Santa Luzia. Capturados imediatamente pelas forças da lei, o coronel Aristides Guerra Todo-Poderoso, mistura de prefeito e juiz delegado, deu a seguinte ordem. É pra matar de fome e cedo na cadeia. Na valente terra nordestina Muita gente olha os enjaulados e os via implorando por água e comida, mas nada se podia fazer. Eis, porém, que a única pessoa que poderia se contrapor ao coronel Aristides Guerra, a sua esposa, compadeceu-se dos condenados e disse que de cedo eles não morreriam dentro de Santa Luzia, levando uma quartinha de água para os prisioneiros, a qual deveria ficar sempre cheia. Por isso, o coronel Aristides mudou seu plano de execução e mandou abater os cangaceiros a bala nos arredores da cidade. Contam que um deles chorava implorando clemência aos algozes, mas que o outro, na hora da erradeira, gritou apontando o próprio peito. Atire aqui! Atire que eu quero ver o buraco da bala lamber o sangue! E foram executados. Dez anos depois, já ninguém falava mais dos executados. Tudo estaria aparentemente esquecido. Mas um homem se lembrava. E não era qualquer um. Antônio Silvino, o Lampião da Paraíba. Chegou com seu bando e de repente na cidade, recolheram as armas da polícia e logo rumaram para a casa do coronel Aristides. As lojas da família foram saqueadas. E todas as mercadorias atiradas no meio da rua. Os rolos de tecidos, eles seguravam na ponta e jogavam para o ar, como se fossem tapetes de boas-vindas. Também os instrumentos da Pilarmônica Municipal, cujos dirigentes eram da família ligados à Aristides Guerra, caíram nas mãos dos cangaceiros que fizeram festa nas ruas com eles. O maestro Ezequiel Fernandes, que como todo artista que tinha amor aos instrumentos de sua arte, estava num bairro afastado da cidade, o chamado Outro Lado do Rio, e, já sabendo que o bando invadirá a cidade, ao ouvir o som dos seus instrumentos, teve um ataque cardíaco e morreu na hora. A casa do coronel Aristides Guerra ficava na praça, em frente à Igreja Matriz. Ao chegarem lá para a vingança, uma de suas filhas protestou, Aristana é o nome dela. Contam que Antônio Silvino a segurou pelos cabelos, puxou e disse, fique quieta, menina. O que Antônio Silvino queria era humilhar Aristides Guerra e deixá-lo vivo para que sobrevivesse à humilhação. Acredita também que o velho cangaceiro era inteligente, a ponto de saber que se matasse um homem poderoso e ligado ao poder instituído, também seria morto caso um dia fosse preso pelas forças da lei. Assim sendo, ele apenas deu uma grande surra no coronel Aristides Guerra, obrigou-o a ficar de quatro, montou sobre ele como as crianças fazem brincando de cavalinho e o obrigou a dar algumas voltas em torno da praça que fica de fronte à matriz de Santa Luzia. Isso tudo acompanhado pelo som de instrumentos da Filarmônica Municipal e pelos gritos dos cangaceiros. E assim, dez anos depois, escreveu-se em Santa Luzia o último capítulo do chamado Fogo da Pedreira, Fazenda que Fica no município de Caicó.